Cadê você? Não quero te cobrar, só quero te lembrar. O meu amor. Cadê o sonho que eu pergunte? Que você tinha no lugar, pra ver mais nada. Será que por nós morremos, soltas pelo ar? Eu sou aquele que retorna os sonhos pra você. Eu te procuro outra vez, porque eu te amo. E deixo pra ele vir, e pra viver, você já sabe, só quem perde é você. Você não pode me perder, eu sou tudo pra você. Ser meu amor, você jamais chega ao céu. Você não pode me deixar, é uma loucura pra eu voltar. Sem os meus braços, esse mundo é tanto velho. Eu sou Jesus, eu sou a loucura. Te amo tanto e meu amor não é regido. Eu sou verdade, verdade, realidade. Sem minha força, viver, perde o sentido. Você não pode me deixar, é uma loucura. Você não pode me deixar, é uma loucura. Eu te procuro outra vez, porque eu te amo. E deixo pra ele vir, que pra viver, você já sabe, só quem perde é você. Você não pode me perder, eu sou tudo pra você. Sem meu amor, você jamais chega ao céu. Você não pode me deixar, é uma loucura pra eu voltar. Sem os meus braços, esse mundo é tanto velho. Eu sou Jesus, a sua luz. E eu não canto e meu amor não é regido. Eu sou verdade, 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 realidade. Sem minha força, viver, perde o sentido. Você não pode me perder, eu não, não, não pode me perder. Você não pode me perder, você não pode me perder. Te amo, meu filho. 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 Obrigado.